Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí Betão? Caveira! Caveira veio visitar a gente hoje E aí Betão? Desci aqui só para te dar um abraço Satisfação Tudo bom cara? Sempre uma satisfação honrar esse nome aqui O que é isso cara? Tô botando um brachinho Tô botando um brachinho É uma reserva ecológica Tá? Não podemos fazer bagunça Não podemos deixar nada Vamos pousar, confraternizar Tirar umas fotos Dar uma caminhada ali rápida Conhecer o local Reabastecer quem tá levando a gasolina Caveira! Caveira Betão! Vai comer! É nóis! Vamos lá! Tchau! 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 Amém. 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 Seu empatóculo, caveira! Vou falar o seguinte... É. Que aqui, quando a gente fez o atampamento que o Marcão queria muito vir. E ele veio e aqui eu fiz a justa homenagem quando eu falei no vídeo lá que eu conheci lá. Pô, cara, manda um abraço pro Marcão. Mandei que eu conheci o paramotor pela mão desse cara aqui a primeira vez. E tamo aqui, cara. E eu fui na cidade dele esses dias, ele me recebeu, voou comigo. E eu tô muito feliz porque eu não tive a oportunidade de retribuir. Tamo junto, Marcelo. A galera toda aí. Olha o Tio aí. Corre Tio, corre. O Tio é muito bonito. A gente vai fazer esse gol. Sim, tá bem. Sim, tá bem. É nóis. Olha o Tio é muito acútil. Você tem que fazer esse gol? Sim, tá bem. Sim, tá bem. Sim, tá bem. Cabeira, cara. Cabeira, cara. Cabeira. Vamos, vamos, vamos. Vai. Vai. Cabeira, cara. Vai. Vai. Na Jureia. Pô, Bateu, valeu. Eee. Eita. Fácula. O conhecimento Heineken, água, malte, lúpulo e nada mais. O conhecimento Heineken, água, malte, lúpulo e nada mais. Caveira. Caveira, meu Deus. Velório, meu Deus. O conhecimento Heineken, água, malte, lúpulo e nada mais. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. com um bozinho. Aí, aí, aí. Vai, cara. Fala a técnica, Lachardes. Vai que ele te grudou na bota e eu só, cara. Pois é. Olha aí. Olha que bonito. Acorda. Olha como ele sai pra fora. Ele fica assustado, Tadinho. Olha lá. É bravo, hein? Olha, cara. Volta ele. Rapaz, como? Corre, rapaz. Chega rápido. Ô, Brancorby. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. 이좌 Brasa vai me proteger betake. Corre que o sol se pôr. Etrore tem, dá pra fora. Vamos lá, cãante montagem. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.